Olá, queridos amigos e amigas, bem-vindos a mais uma liturgia diária. Inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Liturgia do dia 7 de janeiro de 2024, Epifania do Senhor, Solenidade, Domingo, Primeira Leitura, Leitura do livro do profeta Isaías Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. Eis que está a terra envolvida em trevas, e nuvens escuras cobrem os povos, mas sobre ti apareceu o Senhor, e sua glória já se manifesta sobre ti. Os povos caminham a tua luz e os reis ao clarão de tua aurora. Levanta os olhos ao redor e vê, todos se reuniram e vieram a ti. Teus filhos vêm chegando de longe com tuas filhas, carregadas nos braços. Ao vê-los, ficarás radiante, com o coração vibrando e batendo forte, pois com eles virão as riquezas de Alemar e mostrarão o poderio de suas nações. Será uma inundação de camelôs e dromedários de Madian e Efa te cobrir. Virão todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso e proclamando a glória do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Nos seus dias a justiça florirá e grande paz, até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Os reis de Tarsis e das ilhas hão de vir e oferecer-lhe seus presentes e seus dons, e também os reis de Seba e de Sabá hão de trazer-lhe oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo, e todas as nações hão de servi-lo. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Libertará o indigente que suplica, e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá a pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Segunda leitura, leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, e como, por revelação, tive conhecimento do mistério. Este mistério Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora, pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo, por meio do Evangelho. Palavra do Senhor, graças a Deus. Anúncio do Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando, onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam, em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta, E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá. Por que de te sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo? Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo, Ide procurai obter informações exatas sobre o menino. E, quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela, que tinham visto no oriente, ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele, e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.